Oi, amigos! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre como ensinar o cachorro a fazer as necessidades no lugar certo. Aqui é a Cal, esse aqui é o Tunicão, que é o dono desse canal. E fica até o final do vídeo porque essas dicas que a gente vai te dar vão te ajudar muito. São dicas praticamente infalíveis para o seu cachorro aprender a fazer xixi e cocô no lugar certo. Já deixa o like e se inscreve aqui no canal para acompanhar toda semana muitas dicas para você. Então, assim, o primeiro de tudo que você precisa saber é que você pode até escolher um local para eles fazerem as necessidades. Mas, na verdade, são eles mesmos que vão escolher o lugar que eles querem fazer. E por que isso? Porque eles acabam escolhendo lugares que se assemelham melhor com o habitat natural deles. Isso porque a questão das necessidades envolve muitas coisas, não é somente o xixi e cocô ali, né? É toda uma questão de liberação de hormônios, tem cheiro, tem demarcação de território envolvida. Não é só a questão do xixi em si, né? Então, aqui já vai a primeira dica. Você tem que verificar se você não está escolhendo um local que vai contra essa natureza do animal. E assim, explicando melhor, é o seguinte. Você tem que ver se o lugar que você escolheu para ele fazer é um lugar que tenha ventilação, se o piso lá não é quente. Se possível, você escolha um local, assim, tipo um corredor onde haja fluxo de ar e também que seja distante da parede. Porque muitas vezes, ao fazer xixi, eles circulam o local. Se você colocar perto da parede, ele vai ficar incomodado ali com a parede, porque ele não vai conseguir analisar bem ali o local, né? E outra coisa também é se você não está colocando o lugar de fazer as necessidades perto de onde ele dorme e de onde ele come. Isso porque, como eu te expliquei, a questão das necessidades envolve muitas coisas. Tem a liberação de hormônios, a delimitação de território. Então, isso, se você for parar para analisar, tem uma questão muito mais aprofundada ali envolvida, que é o seguinte, os cachorros não gostam de fazer em local onde ele dorme e onde ele come, porque na antiguidade lá, eles não queriam identificar para os predadores deles onde eles faziam essas coisas, porque aí eles ficavam vulneráveis. Então, é da natureza deles esconder o lugar onde eles comem e o lugar onde eles dormem. E aí, fazendo xixi perto desses locais, isso vai contra a natureza deles. Então, aí você pode perguntar assim, ah, mas qual distância ideal aí, né? Não existe um padrão assim. Mas faça primeiro um teste dentro do mesmo cômodo, né? Você coloca uma coisa bem distante da outra e vai vendo a reação dele. Ou então, se você vê que não está adiantando, coloque realmente em cômodos separados. Aqui o tunico, ele dorme em um cômodo, o lugar de xixi em outro cômodo e o lugar de alimentação é em outro cômodo. Então, aqui eu divido bem essas funções. Outra coisa na hora de você escolher o lugar para fazer as necessidades é você ver se o local que você escolheu está limpo. Isso também é da natureza deles, eles não gostam de fazer em locais sujos e a gente não tem essa percepção de olfato apurado como eles. Mas mesmo se você aparentemente acha que está limpo ali, muitas vezes eles vão perceber odores e eles vão se afastar dali por conta disso. Então, vale a pena investir na limpeza do local e também em atrativos industriais, aqueles produtinhos que fazem eles se atraírem por aquele local. Ou até mesmo usar o próprio xixi dele para demarcar aquele local, mas nada muito exagerado e nem por muito tempo, né? Porque isso vai acabar não servindo mais de estímulo e ele vai, na verdade, se afastar porque aquele odor vai ficar insuportável para ele depois de um tempo. E agora a segunda dica é para caso o seu cachorro seja um filhote. Com o filhote, até ele aprender, é ideal você deixar ele num cômodo específico para isso. Você deixa ele mais restrito ali naquele ambiente, cheio de tapetinhos. E aí, conforme ele vai tendo ali o dia a dia dele, ele vai, alguma hora ele vai fazendo o tapetinho, porque você vai ter forrado com vários tapetinhos. E aí, aos poucos, ele vai começar a assimilar que aquele tapetinho, ele faz as necessidades lá. E aí, com o tempo, conforme ele for crescendo, entendendo, você vai tirando esses tapetinhos e diminuindo até que fique um tapetinho só. E aí, como ele já vai estar acostumado a fazer no tapetinho, ele vai fazendo mesmo tendo só um ali. E aqui eu quero deixar uma dica para você, que no curso de adestramento online que eu fiz com o Tunico, o adestrador profissional ensina várias técnicas para que você faça isso na prática. Desde a escolha do local, como várias técnicas aí. E eu recomendo muito, porque além de todo o conteúdo das aulas, você ainda tem o suporte no WhatsApp com o adestrador. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que você não esteja conseguindo aplicar, qualquer coisa, você pode mandar áudios, vídeos, coisas, para que ele possa te dar a dica ali, naquele caso específico, o que fazer também. Então, é muito legal, eu sempre indico aqui no canal, lá no Instagram. Muitas mamães já vieram agradecer a dica, então aproveita aqui no link da descrição, que tem um super desconto para você. E agora, vamos para a terceira dica. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com quem estiver precisando dessas informações. Então, agora, finalmente, a terceira dica é você não dar bronca quando ele faz no local errado. O cachorro, às vezes, ele acaba errando, principalmente quando ele é neném e ele ainda está aprendendo. Então, se você der bronca, isso pode traumatizar ele. Ele vai entender errado, ele não vai entender que você está dando bronca por ele ter feito no lugar errado. Ele vai entender que você não gosta que ele faça as necessidades e isso pode causar aí vários outros problemas para você. O que você tem que fazer é a premiação positiva, né? No caso, se você vê ele acertando, você elogia imediatamente e premia ele com alguma coisa, um brinquedinho, um petisco, alguma coisa para que ele entenda que você gostou daquele comportamento que ele teve naquele momento. Então, aí, com o tempo, isso vai entrando na cabeça dele que ele tem que fazer no local certo. Então, coloca todas essas dicas em prática. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Muito obrigada por assistir até o final. Até a próxima. Beijão! Tchau, amigos!